Eu chego, eu chego de pagar, eu chego bem humilde, eu sei como chegar Tempo lá na traseira, tem, tempo lá buscar, vai, tempo usar o poder, tem, tempo te alucinar Eu não fico dividido, aqui na casa quente, tá tudo doído Eu não fico dividido, aqui na casa quente, tá tudo doído Eu não fico dividido, aqui na casa quente, tá tudo doído Eu não fico dividido, aqui na casa quente, tá tudo doído Eu não fico dividido, aqui na casa quente, tá tudo doído Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.